Estar de volta é muito emocionante Aqui é uma grande família E com certeza eu senti muita saudade de todos Você, Fabiola Raiper, que sabe tudo sobre os famosos Voltar a trabalhar com a Fabiola Lombardi Beijo grande O pessoal da redação, da técnica Todos que fazem o BG acontecer É uma alegria muito grande Um abraço do Gotinão aí na sua casa No seu trabalho, onde você estiver Eu estou aqui fazendo o que eu gosto Para quem eu gosto Vem, 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 Gotinão na área Vou manter aqui o meu olhar atento Para as questões de interesse público Para a sociedade E toda a dificuldade que o povo enfrenta Comigo não tem nhenhenhen É uma notícia atrás da outra Para ficar mais perto de você A partir de segunda, 11h50 da manhã Reinaldo Gotino apresenta Balanço Geral